Eu vou até girar ali Não, deixa ela ali mesmo Bom dia pessoal do canal no Youtube Aqui quem eu sou o Alemarsel Hoje é aqui na propriedade do Seu Carangá Ele está muito feliz Está muito contente, graças a Deus Nasceu aqui a bezerrinha essa noite Filha dessa vaca aqui Graças a Deus A bezerrada está aumentando A fazenda do Seu Carangá Cheguei aqui pessoal, ele estava rindo à toa Graças a Deus, muito contente Sempre chovendo na região E agora a vaca deu cria aqui Essa é a princesa Está esperando agora o vaqueiro Marquinhos chegar Para desleitar a vaca Botar um remédio no imbigo ali Para evitar a mosca pôr, né? E se Deus quiser Que está para parir a pintada, a bordada Se Deus quiser Espanta não, não sou vai espantar Ah, o senhor quer ver ela desfilar, né? Está certo, está mais sabido do que eu É as três princesas do Seu Carangá, pessoal Eu vou botar um remédio por causa da mosca É não, mas desincha Bota um remédio É bom o prata, o azul não Apoio e compra na rua Quando a gente for, a gente compra É melhor o prata Porque não dói, não Olha aí, pessoal Preta, preta Essa é pretinha Não tem um sinal branco, não Preta, pretinha Batizar logo, né? Botar o nome dela Isso aí, pessoal Se inscreve no canal Agradecer a todos vocês Que deixam seu like Compartilha Agora, pessoal Pedi uma gentileza a vocês Que ativem o sininho Vão aí no sininho Ativa no sininho Vai na opção todas Para que o YouTube possa divulgar Meus vídeos e Aumentar mais o número de inscritos Beleza? Quem não ativou o sininho Ativa aí também Não paga nada, pessoal Olha só, carangá Está um remédio ali Pronto Para a mosca não pôr Pronto Pronto Que aí a mosca não põe Para não criar bicho, né? É Quando o vaqueiro chegar A marquinha Aí desleita ela Bota para mamar Ajeita Daqui a pouco ele está chegando aí Vaca mansa Graças a Deus Ó, pessoal E aquela pintada ali Está perto da cria também Se Deus quiser Essa semana Acho que ela A fazenda aumenta Só acha? A daqui também ela faz Se Deus quiser Se Deus quiser Fica aí do lado Suas netas raivérias Aí diz Ai, vovô É Está gordinho Graças a Deus Buxim É, gordinho Pronto Graças a Deus Tudo em paz Daqui a pouco o fazendeiro chega É Mais tarde tem chuva Se Deus quiser Se Deus quiser A vaca Se aparecer comprador Pessoal Tem para vender Tem para vender Boa de leite Tem para vender É 20 litros de leite Não, 20 também não Vamos mentir não Mas ela dá uns 10 litros A vaca é 10 litros de leite Olha lá Para frente Mas 20 também Seu já está mentindo já Olha, está feitos os cabaná-feira 20 litros em duas tiradas Está feitos os cabaná-feira É 30 litros É 20 É mais de duas tiradas Aqui é em duas tiradas É, em quantas vacas? Olha, olha Isso aí Deixa o seu like Compartilha Deixa o seu joinha Fique com Deus E até a próxima Se Deus quiser A pretinha Não tem um sinal não Preta, preta, pretinha Benzadeus É, procurar para mamar Vou ajudar ela aqui Pessoal Botou ela para mamar Não vou filmar Que não tem como Outra pessoa segurar o celular E tá bom Valeu Fique com Deus